Apera Apera Oficial Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Apera Atividade Isso Marcou entre o triângulo de mão Vamos lá, vamos lá, tranquilo Arroz com feijão, deixa ele entrar na sua perna Tranquilo, tranquilo, tranquilidade Faz quadril aí, isso moleque Boa, boa Baixa, gruda, gruda no chão, isso Boa, boa, desce Desce, boa Vamos lá Boa, Tali Atividade, vamos lá Tali, vai ser só isso, vamos Porrada na cara, vai Pegar, vai moleque Vai Isso, boa Tali, pega Quadril baixo Isso Atividade na americana Vamos lá Vamos pegar Troca o quadril, Tali Isso Boa Troca, boa Troca de novo Tali Marcou, pega o triângulo de mão aí, Tali Atividade no triângulo de mão Na cara dele não, vai lá Isso Marreta ele, vai Marcou Vai, Tali Vai, Tali Boa, isso Isso aí Vai, vai Vai que ele vai abrir Vai que ele vai abrir Vai que ele vai abrir Vai que ele vai abrir, moleque Vai Nas costas Vai Vai que ele só mata Matareirão, Tali Matareirão, moleque Vamos pro Matareirão Isso Encaixa o bota pra dormir Vai Pega Vamos lá, Tali Pega Mete mão com mão, Tali Mão com mão, ele vai Vai Mão com mão Ei, Tali Mete mão com mão Isso Vai jogando pro lateral Vai Vai Só dormir Só dormir Tali Aaaaaaah Boa, minha frente Isso aí, moleque Isso Valeu, valeu Aaaaaaah Valeu, Tali Boa Só arroz com feijão Vai ser só arroz com feijão